Vem para a lenha ronjão, mas além é o frutão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, a alegria de morrer, é o dia do verão. Vem para a lenha ronjão, mas além é o frutão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, a alegria de morrer, é o dia do verão. Hoje é um dia de sol, a alegria de morrer, é o dia do verão. Vem para a lenha ronjão, mas além é o frutão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, a alegria de morrer, é o dia do verão. Vem para a lenha ronjão, mas além é o frutão, vem fazer a maçã. E aí Vem pagar a lenha rojão, faz a senha curva, bebê de oração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu bebê libera Vem pagar a lenha rojão, faz a senha curva, bebê de oração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu bebê libera Vem pagar a lenha rojão, faz a senha curva, bebê libera Vem pagar a lenha rojão, faz a senha curva, bebê libera